Música Hora de pimenta rosa aqui no programa Gente, a pimenta rosa está comemorando o outubro rosa E aqui na pimenta rosa, a gente é recebido por uma equipe maravilhosa Além da Ana, a Denise e a Patrícia, que estão de rosa também, não é? Esperando para atender vocês e para comunicar dessa nossa campanha Que pela primeira vez a pimenta rosa está fazendo Que é do cabide promocional O que é esse cabide? Ele vem com laço Rosa, que é que a cliente entra na loja e já dá para identificar E qualquer cabide desse tem uma promoção? Olha, são vários cabides, posso te garantir E a promoção é muito legal 20% a prazo, dá para fazer em até 4 vezes E 30% a vista E as meninas apostas de rosa, não é, gurias? As gurias que têm uma larga experiência em moda também E que estão aqui para dar uma consultoria na hora da compra, não é? Com certeza É isso aí, então, quando vocês vierem aqui vai estar a Ana Quando a Ana não estiver, vai estar a Denise ou a Patrícia E a gente sempre tendo um atendimento de excelência aqui, não é? Aguardando As novidades, até nós mudamos lá no nosso Insta Novidades diariamente Porque é uma loja que realmente traz para vocês novidades diariamente Eu estou impressionada, gente Aqui eu estava desbravando as araras E as roupas estão lindas, como sempre Sempre tem novidades Vamos para a nossa modelo, então? Vamos! Meninas, muito obrigada! Obrigada! E a gente vai apresentar, então, hoje A modelo da Pimenta Rosa Que veio com um colete jeans, não é? Aquele serve de vestido também, não é? Da Morena Rosa E aquela coisa da sobreposição da nágua Da utilidade Porque é um colete que as clientes já estavam começando a se questionar Mas isso aqui como vestido não é muito curto E nada como a gente já não tem essa solução de imediato Coloca uma nágua E no caso do colete, a gente colocou uma saia na água, né? E fora, todas as utilidades do colete Porque tu usa ele por cima de uma camiseta Por cima de um vestido Ou só ele como vestido Que ficou bárbaro A nossa modelo agora traz também um vestido Uma chemise Franco, maravilhoso Maravilhoso É da Missima, não é? É da Missima É uma marca linda E daí tu fala que é a essência do guipir ali Porque tem o guipir na barra O guipir no tecido É uma peça quase que exclusiva Não, e feminino Também super primaveril, não é? Muito E chique E chique Fila Única O vestido de guipir, além de primaveril É super feminino Muito elegante, não é? Mas hoje nós vamos falar em especial das bolsas que chegaram, não é? E a expectativa era muito grande Olhem aqui Se a gente não morre com essa bolsa Não sei o que que se curte mais Se é o modelo Se é o tamanho da bolsa Que aliás a nossa modelo já desfilou, né? Sim Olhem aqui, gente Tem várias bolsas Todas elas super chiques Bolsas pra todo horário, não é, Ana? Olhem essas de viagem Final de semana E que a gente vai mostrar na semana que vem Mais a fundo Não, o que é isso aqui, Ana? Isso aqui tá um luxo, né? Tá um luxo Eu faço questão de mostrar também Essa mochilinha aqui Que a mochila tá de volta, não é? E ela tá muito chique em preto e branco Com esse tricô Com esse tricô Perfeito pro final de tarde, não é? A gente quer também um close na bolsa Preto e branco Que tem ali embaixo E, gente Olhem o que é de elegante Essa bolsa aqui Que eu já saía pronta Com essa calça Que está com a fitinha rosa Ou seja Ela tem 30% de desconto à vista E 20% a prazo em 4 vezes, não é, Ana? Isso, cara E aí a gente arremataria com isso aqui O que que tu acha, Ana? Maravilhosa Toda de pimenta rosa É isso aí, gente É pimenta rosa Lista as bolas Tudo aquilo que tá acontecendo na moda Tem aqui na pimenta rosa E assim, ó, gente É bem o que eu disse no início da matéria Toda semana que eu chego aqui Eu me surpreendo Com as peças lindas Super usáveis E super elegantes da pimenta rosa Viu, Ana? Vocês estão de parabéns A pimenta rosa fica aqui na Silva Jardim Entre a Anitta Garibaldi E a Fabrício Pilar Número? 441 Com estacionamento E essa loja linda de morrer Com atendimento super carinhoso Cada vez que a gente chega aqui Com estacionamento super carinhoso Com estacionamento super carinhoso Com estacionamento super carinhoso Com estacionamento super carinhoso Com estacionamento super carinhoso